Faça isso comigo Vamos ver se apareceu certo agora Seqüência da marcha, obrigado deuses, finalmente Os homens lagartos não se cansam facilmente, é, quanto a isso eu tenho minhas dúvidas Essa sequência garante o vigor necessário a todas as gênesis de Saurios A coisa se chama Romete Campanha e mais 10% Finalmente, agora apareceu aqui ó, Thunder Wizard Os colonizadores se espalharam, gigante... Foi chamado na chuva para apagar os fogos Com as trombetas do triunfo O Croxigor Derruba uma espécie de raio caído para revelar o Alquimista Ela olha para o Croxigor com medo, mas se encontra fatalmente machucada para se mover Ela relaxa e aceita seu destino Mas não... Mas não é indignidade da chuva que cai em cima dela Vendo seu sofrimento com apenas um braço para segurar seu guarda-sol O chefe da expedição Caralho, mal deprê Será que está aqui o bicho certo agora? Está aqui, é isso Aí foda-se aqui Foi uma falha momentânea de momento Vamos fazer isso para buffar os Saurios Mais ainda O Maragor está vivo ainda Não estou acreditando Não estou acreditando Maragor O Maragor O Maragor Construções da Horda O Maragor Ou seja, está aqui dentro Tem que achar esse corno aí Tem que achar esse corno aí Aqui ele está dando pressão fudida Encerrado Pegar um ataque Chefe da Expedição Para que já seja isso tudo Chefe de Expedição Vamos colocar esse aqui para dar caminhão A gente precisa exercer tudo As expedições normalmente são equipadas para avançar entre os sítios Tomando cuidado com o estudo dos seus terrenos à sua volta Já tem outro caminhante aí, que vai tirar uma penalidade de movimento em terreno Sejam quais forem Eu tenho 14 mil para gastar, acho que não tem aonde gastar Agora tem aqui Olha, esse aqui dá para liberar as outras paradas por falta Altar dos Ancestrais, espalhados pelas cidades-templo, altares para ancestrais menores ou esquecidos Independente do quão sem significante sejam, ainda são muito reverenciados E aqui vamos fazer o nível 4 Versário do Estilparodátil Os calangos que sobrevivem ao longo e penoso treinamento para domar os arredios de Estilparodátil Podem desfrutar do poder pavoroso dessas montanhas aladas E sobrou dinheiro Deixa eu abrir a lista de pedido aqui para ver qual é o próximo Porque talvez dê para montar um exército Já, já Tem até facção de Khornex, que ele está passando a cidade para eles Acho que é isso Pensei a dar um dash para não tomar atenção Mas Porque a cada tempo demorar vai vir mais gente aqui O próximo é Khornex, que parece o nome de Khornex, que é o nome de Khornex Parece o nome de Khornex, que é o nome de Khornex Tá em choque né amigo Khornex, que é o nome de Khornex Debi Debi Tá doido, seria impossível Você ter que passar o turno Do Warhammer 2, desse mapa aqui E, sei lá, ir almoçar Fazer janta, fazer exercício Porque era muito demorado É, filho Aproveitar o tempo útil, né? Daí eu já fiz exercício hoje de manhã Tô bem, mano, treino em perna hoje Hoje não tá doendo, mas amanhã vai doer Treinei perna E, ó, achei os responsáveis Treinei perna Lichei uma parede aqui da casa Que eu tô arrumando pro quarto da minha filha O negócio tá doido, mano Não, eu nem inclino essa cadeira Eu não quero arriscar, velho Vixe, olha quem tá vendo aqui Encheu o saco Só porque eu não tô com ninguém aí pra defender agora Ainda não tão pintando não Tô só arrumando a parede Tem umas falhas que tem que arrumar lá Aí tem que lixar, passar a massa corrida Pintar de branco de novo Essa facção é difícil Ter a saída da pirâmide, hein? Pra atacar alguém E ela tá indo pra cima do set E ela tá indo pra cima do set E ela tá indo pra cima do set O que é isso? Não, pode fazer as armadilhas né, deixando-me muito cansado, esse sinal do sul morreu, Silvana foi absorvida, ai meu deus, aonde agora, tá, não é meu problema. Nossa, ele no meio já tem o lore. Eu vou fazer o automático só para ninguém fugir. E espero que o grupo de sua facção desapareça. Mas ainda tem gente velho. Ainda tem gente aqui velho, não é possível isso. Escudo de espinhos. Todos os espinhosos derrubem do chão e cercam os aliados do arcanista, protegendo-os de ataques como um escudo com ponte agudo e vivo. Agora quando os caras batem na gente aqui com essa magia, a gente dá a retaliação de dano corpo a corpo. Então aqui não tem ninguém, porque não tem construção de horda. Aqui também não tem ninguém. Então aonde você estava? pfff... Ídolos da barreira, os orques selvagens da região conduzem estranhos rituais debaixo de enormes totens cobertos de excrementos. Perta vez o líder da tribo, Cabecinhas, tentou empilhar crânios aqui para desafiar Gork a uma disputa de cabeçadas. Tem que estar por aqui, né? Em algum canto Vou fazer esse aqui para reduzir a manutenção dos calandres Para aumentar um pouco a nossa renda Vou fazer isso aqui para aumentar o crescimento das províncias E reduzir o tempo de construção Esse aqui sempre tem que estar ativo Esse aqui para ganhar bônus no ataque Estamos atacando uma galera Por isso que eles estão se matando Porque o cara pegou a pirâmide negra E aí tio, boa noite, tudo bem? Eu preciso voltar correndo ali para me defender do cara de Zlanesh Vou dar um pique aqui Para destruir o Kairos logo, que está foda Não, hein, esse aqui só reduz o desgaste de atenção vampirica, né? Pois é, eu resolvi o desgaste de... De demônio Ele está vindo atacar aqui, né? Porque justamente aqui não tem nada para recontar Não tem nada para recontar Tá, tem o geomântico que está melhorando Então o próximo vai ser... Esse carinha aqui Esse é o nome Sim Entra E romp Romp Prontes 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 Esse aqui tá simpático Quanto que é o bichão que a gente acabou de liberar para manter os exércitos? 582 A força de projetos desse cara é 6.000 Tudo bem que ele tem dois tiros Mas a força de projetos dele é 6.000 Para um cara que chama rompe front Eu acho que eu tenho que colocar ele Esse é bastante artilharia O que é isso aqui? Não sei bem a diferença de um prédio para o outro Mas esse aqui é antigrande e esse aqui não Só que deu para perceber Nossa, eu acho que segura quatro turnos para repitar no global O que é isso? Só que esse daqui minha renda já vai explodir Eu não sei, pega um calanguinho normal mesmo Vamos melhorar aqui de novo Agora que aqui tá level máximo não precisa mais deixar esse daqui A gente pode trocar para esse daqui da taxa de pesquisa Aqui também Para acelerar nossas tecnologias Pode não parecer muito mais ajuda E aí eu obtenho 100 desse negócio aqui Que me permite fazer outra magia se eu quiser daquelas lá Provavelmente para brigar com os Lanesha Esse daqui seria bom Das feras que é um buff muito bom Esse aqui também é muito bom Vamos ver, vamos ver Falta só calabarazzo para você Só Esse mod é o Lizardman Overhaul É o mesmo mod que adiciona um monte de unidade que eu estou usando de mod sem ser os dinossauros Tipo esse daqui Gente, olhos atentos na tela agora Porque eu preciso localizar o Malagor Todo mundo, olhos atentos na tela 100% Me ajudem a achar o Malagor, todo mundo 100% focado aqui Tá bom aí que a gente já conseguiu montar um exército Tá recuperando os territórios A gente pega ele de novo, não tem problema A gente conseguiu uma vez, a gente consegue de novo O Malagor virou Wall-E, é tipo isso As magias integradas, sim, elas ficam presas nos exércitos Aparentemente qualquer exército fica com acesso a ela Quando a gente faz Mas é só por um tempo, é tipo uns 5 turnos O Arcan tá lutando com o Cetra O Arcan não tava lutando com o Nagashi já Tem dois Arcan no meu jogo Esses caras são só inimigos mortais E tá lutando pro... Cadê? Não apareceu nada Esse apareceu também não vi, né? Porque se ele tiver aqui no fundo A câmera não dá zoom Porque em teoria ele já tá na minha tela Esse é um problema que tem desde o Warhammer 1 Cadê seus exércitos? Tá dormindo o cara agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. . 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 O que é isso? A invasão de Gnobler agora. Um grande grupo de Gnoblers está se levantando através do Vale do Monteiro da Lamentação Eles encontraram alguém bravo o suficiente para liderar uma rebelião contra seus antigos mestres E todos aqueles que ousam ficar contra eles Veio uma invasão de Gnoblers aí, velho Onde você está, velho? Onde você está, velho? Eu realmente não gosto, acho que a cacilha é mais fria Onde você está, velho? Onde você está, velho? Onde você está, velho? Onde você está, velho? A invasão de Gnoblers? Basicamente aparece um monte de exército de Gnoblers e ataca todo mundo dando caminho O que é meu Deus? Parece que eu estou comandando para você velho. Calco asuras! Sarjogtog! Cara, não é muito fraco a facção não é? Vamos fazer o que a gente tem que ser feitiços, vai ajudar Tompeiro ali com o que? Nada Não faz dinheiro Bom, provavelmente o Igor vai me atacar esse turno, então Eu vou pegar, deixa eu ver qual magia, eu já peguei da vida, não quero pegar de novo Vamos pegar agora a tempestade de Thorsen Vamos lá brigar com o nosso amiguinho de novo aqui Vamos lá, tem até acabar de ver esse mano Mano Skar Brand aí É só um あとは Ami Comprador アイナギザん 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 ソーラス A gente não tem projeto. A gente não tem projeto. A gente tem turmas. A gente tem turmas. A gente não tem turmas. A gente não tem turmas. A gente não tem turmas. Não, pera. O que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Acaba que está explicando esse spell aqui. Pronto. O objetivo de toda a campanha é sobreviver ao caos, né Arthur? Pelo menos a gente tenta. Tá vendo aqui que vai ter um anime de quilos imortais com uma elfa. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Isso. Junta, junta mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é mais épico O que é isso? 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 Ah, um chatonil dá menos Opa! O que é isso? Passa pro rapaz aí Só tem um exército perdido dele agora Que tem que ser encontrado Paleontologista A observação de animais antigos Em seus habitats naturais Garantiu uma visão Sem valor Em como suportar E auxiliá-los em batalha Mais 20% de bônus de vestida E mais 15% de bônus De resistência contra projéteis Para os dinossauros ferozes Você pode pôr evasão E batata, boa noite E a partir do lado Vamos buscar um pouco Vamos buscar um ato E vai Esse aqui Então É E Um Um Uh Um Leque Mas eu ponho a guardição aqui nesse lugar. Caravana disponível, vou mandar para onde agora? Qual dinossaurinha que falta? Esse gecola eu já peguei, não era para estar apagada a foto. Falta só esse daqui mesmo. Então grande deserto da Arábia, vamos lá. Itza, meu deus. Só que faltava. Caravana, vamos lá. We go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só isso. Aí tem paciente que realmente segue a risca, as restrições, faz a dieta bonitinha, se exercita, aí show de bola. E tem paciente que chuta o balde, sai da cirurgia, compra o KFC e foda-se também, e é isso. Assim, ao mesmo tempo é inspirador algumas histórias, e tem outras que você só fica com raiva mesmo, porque não tem como torcer pra alguém daquele jeito. Mano, onde tá o exército do... Por que que tem um exército do Zlatan lá em cima? Ah, eu sei porquê. É porque quando você pega a coroa Nemesis, ele fica... Com o passar dos turnos, tem chance dos outros personagens que fazem a corrida contra essa coroa... Opa, peraí. Não, isso não me ajuda. Os outros personagens que fazem essa corrida contra a coroa, eles nascem em exército pra tentar pegar a coroa de você lá onde você tá. Então, pra mim, a gente spawnou aquele exército lá em cima, por isso que ele tá perdido, ó. Eu posso pegar aquele exército emprestado e ficar pilhando bastante lá em cima, né? Até porque se tiver dois pacientes no mesmo programa, ele não aguenta, é verdade. É um programa de peso, velho. É um programa de peso, velho. Eu já tô em guerra com o Vlad mesmo? Vou pegar esses exército emprestado, vou ficar pilhando as cidades dele ali em cima, velho. O que que eu tenho a perder? Nada. Olha quem apareceu, o Transmorph, velho. Eu nunca vi o Transmorph aparecer na campanha. Sem eu não estar jogando com ele. Bem que eu queria pegar a coroa mesmo. Eu não sei com quem que tá, o último que eu pego é o Vlad. O Nômade, o Boer voltou, dessa vez com um exército diferenciado. Sua cabeça careca mostra sinais de queimadura solar, conforme ele endereça o nosso acampamento. Você, todos vocês contra mim. Saiba que eu não posso ser persuadido. Nem a minha rainha pode me tirar dessas terras. E agora o meu porte-estandarte voltou-se contra mim. Eu juntei as grandes tribos Ungol à minha causa, para que eles possam ver minha determinação. Eu não irei parar por nada, para segurar esses territórios. Rendam-se agora, ou sejam enterrados. Beleza, amigão. A gente já viu esse bicho, né gente? Então não precisa nem... É aquele lá, o Shailong. E aí, DGN, tudo bem? Vamos ver se dá certo. Mano, olha esse exército, cara. Três sauros pavorosos, um carnosauro, meu amigo. Eu vou tacar os aralhos aqui em cima. Mano, eu realmente não sei onde está o exército do cara, eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo não. Mano, não faço ideia onde esteja. Bora, eu acho. Cavernas de cristal dimensional. As cavernas das margens do Golfo Negro, visíveis na superfície por meio de abismos luminosos, são um elo do Império Inferior. Os opositores ao Conselho dos Treze, que ousam perambular para essa parte dos armas, não tardam a sumir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cavernas das margens do Golfo Negro. Difícil, dependendo de você que está na vida global, velho. Difícil, dependendo de você que está na vida global, velho. Parece que eu perdi pelo Croxie Rourna. Aqui também está frio, está bom demais. Aqui também está frio, está bom demais. Aqui também está frio, está bom demais. Mais vida. Isso é frio. Também se pode brincar com esse cara aqui. Isso não é para você. Agua Sul é? Agua Sul. Lilimina. Se eu declaro guerra com esse cara aqui, esse cara é o que está aqui na esquerda, né? Esse aqui também fica difícil de atacar porque ele está em uma ilha longe para um cacete. Vamos focar o cara do Laneige primeiro também. Antes de qualquer coisa, qualquer nada é feio. Esse tecladão fica uma boa para um exército de romp-fronts. Caro, mas... Lv 4, Lv 4, Lv 4. Não entendi porque não subiu mais. Falta teórica para o Lv 4. O que? Eu espero que o dinheiro das pilhagens venha tudo pra mim quando eu começar a tacar aqui em cima. Cadê você, malagô? Show respeito, porque eu sou um representante de dragões. Eu vou fazer porcoça. Em teoria você seria nippon. Até onde eu sei, eu sou um lagarto, eu não tenho desavença nenhuma com nippon. O Scarberry vai morrer agora. Show de bola. Músicas. O Caramba... Eu vou ficar tão feliz Ele só se revela quando está com full stack Apareceu corno Vou fazer uma emboscada ali Ele vai tentar atacar meu vassalo, vou tentar pegar ele Eu testei ontem tio, mas meu pc não roda não Mas falaram que o jogo está mal otimizado Então não sei quanto que é culpa do meu pc E quanto que é culpa do jogo Botei tudo no low Fudidaço e mesmo assim Cavando que nem é condenado Eu vou esperar né Eu falei com a batata que me deu o jogo Que eu ia tentar pedir reembolso Ela falou para esperar Para ver se o jogo fica melhor Vou deixar na conta aqui Eu falei com a batata 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 Invasores Anões do Caos Poeiras caem dos telhados A santidade silenciosa do templo foi invadida com as vibrações das suas máquinas e furadeiras Tantos relíquios e fósforos já foram perdidos pelos anões marcados pelo caos Possuam mineração sem parar Mas a expedição já era se arriscar para afastá-los ou vai evitar eles? Cara, não estou vendo meu exército aparecendo aqui, mas eu estou vendo A chance de buscar aqui é uma merda Calma aí Não é 100% mas se funcionar está bom Tantos relíquios, sem lucro Eu tenho vontade de ir para cima do Seteca, mas com o exército não vai dar ainda não Eu não me importo por você ou por sua ilha Eu tenho vontade de explodir o Transmorph Mas eu acho que ele vai correr Com certeza ele vai correr Eu acho que já tinha isso, eu não podia abrir simultâneo antes Entrando as construções de renda aqui né velho A situação tem que ser gramática monetariamente Bom, eu esperei que ele ataque aqui para a gente E aí 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 Eu espero que ele ataque aqui para a gente E aí 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 Fazer uma enjoada pra mim, sabe, nesse tipo de gênero de jogo Aí depois vem aquele Back 4 Blood também Que tá numa puta expectativa pra esse Back 4 Blood Esse jogo também, esse é legalzinho, mas o negócio tem que ficar voltando toda hora Bem no começo de toda a história pra poder continuar, é um saco Não, pô, eu nem entendi a verdade Ah tá, eu li errado, achei que você tinha criado Mas sim, dá pra você criar a raça, a classe do personagem Tá vendo? Tô bem. Será? Ok, então quem tomou só foi eles. Ah, o cara passou direto. É muito inteligente né? Lá em cima do Kernark submerso. Não perdeu. Mas o cara foi quebra do Kernark. Não perdeu. É muito inteligente. Não perdeu. E das facções que eu tinha que distribuir só falta do Kairos agora e o Malagor Para a vitória de campanha no caso E pegar mais um monte para o voado também O importante é que ele está segurando a capital ali, isso é bom Repediente, o Boián retornou agora liderando um bando de outros mercenários Dessa vez ele passa a fronteira sem cercar do nosso acampamento Um vulcão fumegante é conjurado através da selva Ele olha por cima querendo acreditar que é neve caindo Quando seus olhos caem eles estão molhados e sem foco Eu fui um tolo, eu acreditei A terra por si só permanece congelada E nenhuma doença pode piorá-la Mas é apenas um lugar Eu apenas busco para que a minha filha saiba que eu tentei E eu me arrependo de ter falhado com ela O Ogro mata ele imediatamente Eles descobriram que eles não serão pagos Então eles começam a se alimentar do corpo dele Mas não podemos permitir que essas criaturas vaguem por aqui Seqüência da produção de armaduras Lucy tem a mudança de ouro Usada para confeccionar armaduras perfeitas Que protegem as partes vulneráveis das despesas das camas dos homens lagartos Armadura mais 5 para unidades de saurios Essência projante mais 10% para unidades de saurio e guarda do templo A grande serpente partiu as nuvens fumacentes Permitindo que a luz caia de novo na selva Depois de ter derrotado os outros Nós encontramos um trenó coberto Onde havia uma pequena garota dentro dele Embora sua visão estava muito fraca Ela sabia que nós não éramos o pai dela Ah, quem diria, né? Ela então nos pede para levá-la até ele Depois de um momento, considerando o chefe da expedição Ordena que ela seja atraca ao acampamento Para ser tratada pelos nossos gerbalistas Talvez quando ela for mais velha Nós devemos... Depois de sua saúde melhorar Nós podemos retorná-la à sua terra natal Então, ganhamos o Shailong Vamos ver Ele estava aqui, né? Aqui ou aqui? Acho que era aqui Acho que era aqui Cacete 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 Eu vou ver O que eu disse isso? Insolência A tal coisa é impossível Não! Sua última erro Para a sabedoria da Laira Eu espero que você é um cara que dá magia, né? Eu já tenho um cara que dá magia Que é magia de céus Que é da magia todos eles são, né? Que é da magia todos eles são, né? Não de fogo Dá um de fogo Cosmos Pox 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 Tem muitos ancestrais aqui também Por toda uma cidade de tempo pode-se encontrar um local de devoção aos ancestrais habitados por vários calangos, acólicos e maus de sacerdotes dedicados Desbloquear o oráculo calango Pode colocar Pode colocar Esse daqui e esse daqui Tem certos momentos que certos membros da expedição não conseguem contribuir e podem apenas esperar O mocha da expedição irá encorajá-los a balancear o descanso com outras atividades produtivas, tais como artesanato e recreativo Então vai aumentar a munição mais 20% para a Infantaria de Calango e a redução da perda de vigor, menos 20% O próximo turno Kairos cai em 100% Be gone Veveless 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto